Da Signus Ela é uma estação total que tem dois displays Um lado de cá E esse aqui Ela tem uma luneta Aqui você ajusta o foco Aqui você ajusta a marca fiducial Vou mostrar pra vocês o funcionamento dela Vou ligar ela aqui No menu aqui Ela tem várias opções de De arquivos Coleta de dados, locação, gerenciamento de memória Você vai apertando aqui Programas, utilização Então ela utiliza vários métodos Vamos usar hoje o coleta de dados Porque a gente vai fazer um levantamento Então aqui, F1, coleta de dados Sempre tem que dar o nome do arquivo Informa Aula Criei o arquivo Eu tenho que fazer um levantamento Desse lote aqui Ele está em tramuros Está todo murado dos lados Vou fazer um levantamento Planeutimético Para saber as dimensões dele Para fazer um projeto dentro dele Estacionei a estação No local que eu enxergo Já bem os quatro cantos do lote Eu fiz aqui a marquinha Vocês podem ver Esse aqui é o meu E1 Eu estacionei ela e nivelei a prumei Bem nesse pontinho Vermelho dentro do circo Vou escrever aqui o nome do arquivo É isso aí, estação ocupada Vou informar que o nome dela é E1 Como eu estou em uma estação Eu vou indicar para ela Que a descrição é E de estação E a altura do instrumento Eu vou ter que medir com uma trena Dessa marquinha aqui Até 1.1 Eu medi e deu 1.55 Vou digitar aqui 1.55 Vou entrar 5 Vou gravar o ponto Agora vou ter que informar a ré Ré Vou dar o nome para ré Dia zero Eu sempre uso a poligonal dessa forma Estação E1 O ponto anterior que é a ré É E0 Na descrição Vou ter que informar aqui Vou informar a letra R De ré E qual a altura do sinal? Como eu vou trabalhar sozinho Não tenho um ajudante aqui com prisma A altura do sinal vai ser zero Então vou informar A altura zero Porque eu vou mirar direto no chão Essa estação Ela tem a opção aqui De trabalhar sem o prisma Eu acionei aqui o comando E não vou precisar Trabalhar com o prisma Ela vai direto no chão Agora eu vou apontar E vou fazer o levantamento Primeiro eu vou fazer a ré Vou zerar o ângulo horizontal Vou mirar no alinhamento do poste No chão Só para dar o azimuth zero graus Como não tem ângulo nenhum Do alinhamento ao norte Porque eu mirei direto no norte No norte magnético Porque eu utilizei uma bússola Para achar O azimuth de partida Lá no programa depois Vai ser zero Tá ok Então vou zerar o ângulo horizontal Vou mandar medir Pronto Está feita a ré Agora eu vou pegar o primeiro ponto Ó Eu vou mirar ela lá No chão No cantinho do muro Mirei Ajustei Vou aqui na irradiação Vou dar o nome De Muro 1 M1 Descrição Não precisa ir no HS Deixa zero Porque vai ser no chão de novo E é só apertar o tudo Aqui Já mediu aquele canto Vamos pegar o segundo canto Vou girar a estação Vou mirar lá no outro canto Ó Naquele canto de lá Ó Automaticamente ela já Ela já deu o número M1 2 Não precisa estar escrevendo mais Enquanto que eu pegar o muro Vai ficar M1 1 M1 2 Ó Vou apertar medir tudo Ó Ela mediu Vou no terceiro canto Ó lá Ó No terceiro e último canto Que eu vou mirar lá O nome ficou M3 MU3 Tá vendo aí Só vou apertar o tudo aqui Mediu Vamos no quarto e último lado Que é lá ó Naquele canto Vou mirar Mirei Vamos ver se enxerga o painel certinho Aqui ó E vou apertar Pra ela medir Mediu Então já peguei os quatro cantos Agora eu posso fazer o seguinte Vamos irradiar aquele poste Vamos Vamos Pra poder alocar a posição Que o poste Tá dentro do terreno Eu vou mudar o nome aqui ó Ao invés de muro Agora é poste Então eu vou pegar aqui ó Limpar Vou escrever PO PO1 Enter Isso aí Agora eu vou Mirar no poste Já tá mirado E vou coletar o ponto Apertar no tudo aqui ó Ó Vai medir o ângulo vertical O ângulo horizontal E a distância inclinada Sempre Sempre vai medindo e gravando Ok Então o levantamento aqui Do lote interno Ele tá pronto Hoje a aula é mais simples Então vamos fazer só do Intramudos Ok Então tá feito o levantamento Simplesmente agora você vem aqui E desliga a estação E guarda ela Carga do arquivo ó Engata no cabo Aqui ó Tchau 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 Agora aqui no posição A gente vai finalizar Aqui ó Vamos olhar a caderneta de campo Vocês podem ver Cada ponto que a gente coletou Vai ter todos os ângulos verticais Ângulos horizontais A distância inclinada A altura do instrumento Tudo vai tá aqui na caderneta A gente dá uma conferida Fica tudo ok Aqui a estação é 1 A ré no E0 A altura do sinal Tudo bem certinho Então a gente vai configurar O ponto de partida Vamos salvar aqui a caderneta E vamos nas partidas Vamos informar as coordenadas Do ponto E1 Ó É uma É uma poligonal aberta Só irradiações A gente padroniza Sempre X1000 X1000 Y2000 E a cota 100 Só pra São valores arbitrários Tá E o azimuth 0 graus Conforme eu já expliquei antes Vamos gravar Vamos fazer o cálculo Ele vai calcular as coordenadas Para as partidas Não deu nenhum erro Deu tudo ok Ele já O programa dá uma conferida Ficou tudo ok Aqui no croquis Já estão aí os pontos Sempre se preocupando Com a precisão Aí vamos olhar as visadas Ó Então lembra como é que foi Então Do E1 A gente fez as visadas Ó Tá certinho as linhas de visadas Então com o autocad aberto Nós vamos agora importar os pontos Aqui a oposição Ele trabalha com o autocad Nessa plataforma Então na barra de ferramentas Aqui a pontos Vamos importar o ponto A poligonal A radiações As coordenadas O tamanho do texto Configurar a escala Mais ou menos 1 para 300 Tá bom Vou lá no arquivo E buscar onde a gente criou Aqui é o lote Dá um ok Ele vai vir pra cá Já na posição correta De acordo com as coordenadas Que a gente Colocou nos pontos de partida E a posição calculou Eu vou editar as camadas Pra ficar melhor Pra vocês visualizarem Aqui ó O ponto texto Eu vou colocar um azul claro Só pra ficar mais Vou criar uma camada Lot Cor branca E ok Então estão aqui ó O ponto poste O nome do ponto Que você colocou lá na estação Aqui é exatamente o ponto Isso aqui é o nível A cota de nível 99,948 cm Veja os pontos do muro 1 Muro 2 Muro 3 Muro 4 Já ficou na posição Com o norte pra cima Tá? Ó Por isso que eu usei O azimuth Eu usei o azimuth 0 Aqui ó No alinhamento Ó E1 Pro poste O azimuth ficou 0 graus Quer dizer Esse alinhamento Está exatamente No alinhamento do norte Por isso que é interessante Usar sempre um azimuth de partida Com o norte pra cima Pro mapa já ficar Com o norte pra cima Que quem vai projetar Precisa saber a posição Orientação norte-sul Leste-oeste Ok Então vamos fazer o seguinte Vamos mudar aqui A camada pra lote Vamos configurar aqui O snap Pra pegar Fim de linha E ponto Usando a ferramenta Polilinha Ó Vou começar do M1 Cliquei Arrastei M3 M4 E está desenhado o lote Veja aqui também Ó E1 Esse ponto Foi só o ponto da estação Que a gente usou pra medir Não vai ser usado pra nada Entenderam O ponto de partida Ele não faz parte do Do lote O lote São esses quatro pontos Que a gente fez a irradiação Vamos colocar as cotas As medidas Ó Vamos rotular as distâncias Ó Vamos configurar de novo Pra pegar Fim de linha E pontos E vamos pegar Ó 19,62 Já tem os tamanhos Das linhas Ó A metragem Vamos rotular também A área Aí está a área Do lote Vamos também Vamos desenhar o poste É interessante saber o poste Pra na hora do projeto Saber de onde vai vir A rede elétrica E vamos gerar também As curvas de nível Porque a gente A estação Ela faz o levantamento Plano e altimétrico Ela mede e nivela Ao mesmo tempo Então vamos desenhar Aqui ó As curvas de nível Vamos colocar as curvas de nível Aqui ó A cada A cada 5 centímetros Uma curva Então a A linha mestra Vai ficar a cada 10 centímetros E a linha auxiliar A cada 5 centímetros Ó Gerou a curva Aqui tem a cota da curva E vamos também Colocar a posição Vamos fazer um